Bem, mais uma vez, muito bom dia, coisa boa galera, eu estou trazendo de novo essas imagens para vocês acompanharem aí, são exatamente 11 horas e 46 minutos aqui em Garopaba, com um dia, como eu já falei no vídeo anterior, um dia bastante quente, um dia com pouco vento, quase nada de vento, e realmente bastante quente aqui em Garopaba, vocês veem aí pela imagem a galera aproveitando o deck, muita gente na beira da praia também, deixa eu dar um zoom aqui, vocês vão ver ali, bem aqui quase no meio da tela, tem um guarda-sol ali, a galera aproveitando, o dia hoje, a gente estava conversando antes aqui no deck, o dia hoje é simplesmente maravilhoso aqui em Garopaba, simplesmente maravilhoso, um dia assim, pensa num dia de verão, é hoje aqui em Garopaba, como eu já falei também no vídeo anterior, no verão, tem dias que não tem um dia tão quente, tem dias no verão que a gente vê gente até com, com jaqueta, com blusa, a gente vê isso, e hoje aqui em Garopaba está assim galera, muito quente mesmo, muito quente mesmo, ainda bem que nós temos uma brisa, brisa né, uma brisa que vem do mar, isso já ajuda bastante, ameniza né, ameniza aí, vocês vêm aqui nos decks aí, olha aí a galera aí no deck aproveitando aí, pouco movimento claro ainda nesse momento aí, na rua né, o pessoal ainda está quase que saindo do trabalho né, horário do meio dia, mas é claro a gente tem que trazer essas imagens para vocês, porque eu adoro, eu tenho que trazer porque eu adoro, eu me cobro né, quando eu passo muitas horas sem trazer imagem de Garopaba para vocês, porque eu amo fazer isso para vocês né, trazer imagens de Garopaba, tá bom galera, eu quero já desejar a todos vocês aí um ótimo almoço, uma ótima tarde, com certeza a tarde eu vou trazer mais imagens direto aqui de Garopaba, eu estou percebendo aí que a maré está subindo um pouco, não sei se ela vai, vai subir agora na hora do reponto da maré né, ela sobe bastante aqui, mas eu vou, a gente vai ficar de olho aqui e a gente traz imagens para vocês aqui, com certeza durante a tarde, tá bom? Grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, a gente volta com certeza com mais imagens direto aqui de Garopaba, tá certo? Mais uma vez, ótimo almoço a todos vocês, abraço!